Muita gente que acompanha o canal tem problema com relação a vocação, né? Problemas vocacionais, crises vocacionais e, ouvindo você falar, você ganhava 35 salários mínimos. De repente você lavou tudo pra ir viver do leite de uma vaca só pra um monte de gente, né? O que que foi que aconteceu em você pra que você tivesse a certeza de que aquilo era o que Deus queria de você? O que que te ajudou, o que que você observou? Talvez pra quem tá em casa que tá com essa crise agora e talvez não sabe o que observar. Ah, é muito simples. Se você é feliz naquilo que você faz, você tem vocação praquilo. Se você não é feliz, sai fora, pô. Vai pra outro lugar. Imagina os caras ser missionário, cara feia, né? Falando mal dos outros, infeliz. Meu, você não tem vocação praquilo. Então, quando é que você tem certeza que você tem vocação praquilo? Quando você é feliz. Porque Deus não quer ninguém feliz. Então, tudo que eu fiz e faço, eu faço e com felicidade. Então, por exemplo, sair de casa, como daqui a pouquinho, depois da entrevista, eu vou pra um compromisso. Vou andar aí, sei lá, 100 quilômetros, 150 quilômetros. Vou pregar, vou voltar. Vou voltar tarde, vou dormir tarde, vou acordar cedo pra live de amanhã às 7 da manhã. Mas eu faço tudo isso feliz. Então, isso me deixa feliz. Então, quando você tá feliz, você tem vocação praquilo. Agora, quando você detectou, eu tô fazendo de maneira infeliz, isso que eu tô fazendo não está me dando felicidade. Então, tem alguma coisa errada, né? Mesmo que seja sofrido, né? É. É o momento difícil, mas você tá feliz aí. Mas o sofrimento, ele vem com missão ou sem missão. Exato. O sofrimento, ele faz parte da vida, né? Se você não sofre da missão, você vai sofrer na sua casa. Vai sofrer no trabalho, vai sofrer decepcionado com alguém. O sofrimento, ele faz parte da vida de qualquer pessoa, né? E não apenas, ou tão somente, ou mais do missionário. Não, o missionário é uma pessoa normal, né? Deus não vai fazer com que a vida do missionário seja um inferno pra ele poder ser missionário. Não é justo, não é pedagógico. Não é uma cruz desmedida, né? De jeito nenhum, entendeu? Assim, tem pessoas que sofrem muito mais do que eu e não são missionários, né? Sofrem pra sustentar a casa, trabalho numa fábrica. Eu trabalhei com lixadeira, com ponteira, com torno, com fresa, fazendo hora extra, comendo de marmita. Quer dizer, eu fiz tudo isso, né? E isso era um sofrimento, porém, eu era feliz fazendo aquilo lá. Então, também tinha vocação pra aquilo. Depois apareceu uma coisa mais legal, que foi ser missionário de fato, né? Eu já era missionário de grupo de oração, daí, enquanto final de semana, eu já tinha uma banda. A gente já evangelizava e muito em Pinda, igual muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? Exatamente. Mas depois eu decidi ser full time, né? Não, agora vou fazer só isso. E foram 27 anos assim. Então, os sofrimentos acompanham, mas as alegrias, elas são muito maiores. Às vezes você tem 10% de tristeza e 90% de alegria. Então, eu não posso ficar na tristeza, eu tenho que ficar nos 90%. Vou administrar isso aí. Então, eu acho que, respondendo direto à pergunta, é o seguinte, se a pessoa não é feliz naquilo que ela está fazendo, ela não tem vocação pra aquilo. Então, muda de coisa, né? Muda de atividade, porque senão ela vai ser infeliz. É isso que Deus quer.